aqui pessoal que é o rio a seco hoje dia 1º de março de 2021 as águas da transposição do rio são francisco chegou dentro do rio a seco estou fazendo esse vídeo aqui para o canal brasil simples meu amigo erisvaldo a colocar no canal dele um abraço a todos os inscritos do canal do brasil simples a essas águas da transposição do rio são francisco que está aqui dentro do rio a seco a vazão é muito grande viu erisvaldo inscrito canal dá para você ouvir o barulho das pedras rolando dentro da do riacho que aqui tem muita pedra esse vídeo aí meu amigo erisvaldo vai para o seu canal e para os inscritos do seu canal um abraço a todos pessoal mais um vídeo para vocês como vocês viram aí o vídeo do nosso amigo firmino expedições que fez agora há pouco a abertura da comporta do riacho seco pessoal como vocês estão vendo aí são belas imagens belas imagens aí o som da água que vocês estão vendo aí nosso amigo firmino expedições fez essas imagens para mim como muita gente não sabe pessoal mas eu tô morando no sul de minas gerais eu não tenho como eu tá aí é para fazer vídeo para vocês mas no mês de março eu prometo passar uns três dias aí pessoal região aí fazendo os vídeos aí para vocês para mostrar como que tá a nossa linda vegetação no tempo chuvoso belas imagens várias imagens de drone para vocês aí eu vou fazer no local para vocês vocês aguardarem aí quero pedir a todos pessoal que vai ver nesse vídeo não foi inscrito no canal brasil simples se inscreva eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado no canal firmino expedições é um grande parceiro não sair das primeiras pessoas que eu conheci aí na região pessoal então aí vocês estão vendo são belas imagens pessoal essas imagens aí é das águas do rio são francisco chegando no riacho seco isso foi tão esperada eu tenho vários vídeos aí do riacho seco pessoal do cinturão das águas aí como eu postei um vídeo aí nos melhores momentos da transposição do rio são francisco de alguns vídeos que a gente fez no ano de 2020 agora em 2021 vai ter vários vídeos para vocês aí são belas imagens hoje dia é primeiro de março de 2020 aconteceu que a gente esperava muito tempo a abertura das comportas da trans no eixo norte da transposição do rio são francisco alguém vai chegar ao rio salgado e o riacho seco como vocês estão vendo aí pessoal aí são belas imagens imagens como eu já falei do nosso amigo firmino expedições quero mandar um abraço para o nosso amigo firmino expedições é a silva neide que tem um canal silva neide lourinho aventuras no cinema e crochê de tudo um pouco tiago sampaio ad raio x do sertão e a todos aí youtubers do sertão é mandar um abraço a todos a nosso amigo erivando aventuras e pescaria pessoal aí são vocês estão vendo aí belas imagens aí a água água chegando no riacho seco muito bom muito obrigado firmino pelo vídeo que você sempre nos fornecer um vídeo que sempre quando a gente precisa nem pedir sempre você foi tão respeitoso com a gente aí muito obrigado por sua parceria com muita saudade de vocês todos aí no sertão do cariri aí belas imagens pessoal muito lindo ver essas imagens parabéns ao nosso presidente jair messias bolsonaro por nos proporcionar essas lindas lindas imagens aí pessoal não não é água de chuva é água do nosso rio são francisco é água de chuva pessoal porque é é do rio são francisco é de chuva e da nascente do rio como estou falando para vocês aqui mas quero agradecer a todos aqui que nos acompanham e a todos que se inscreva no canal Brasil simples para quem puder ser membro do canal também para nos ajudar a proporcionar mais vídeos então são belas imagens pessoal que o nosso amigo fermino expedições fez para nós pessoal agora curta aí o som da água e até o próximo vídeo se Deus quiser pessoal deixa o joinha quem não foi inscrito se inscreva e muito obrigado o feminino por mais esse vídeo valeu E aí E aí